bom dia ouvinte estou aqui para mostrar para você a diferença do milho transgênito para o milho que não é transgênito que é o milho comum, o tamanho das espigas do milho transgênito como eles são as espigas graúdas e o milho comum como é mais fraquinho e tem a mesma adubação o transgênito é o milho comum e a diferença como é ele cresce mais as espigas é mais xoxa transgênito as espigas graúdas é mais espigadinha é para ver as espigas maior então por isso que o povo está mais plantando do transgênito do outro porque ele está melhor bota bastante adubo ele sai um milho bem espigado e rende na colheita quando for bater ele rende e a diferença é muita vocês que gostou se inscreva no canal aí o plantio do milho transgênito dê o link quem não gostou também se inscreva dê o link olha eles são as espigas lindas e ainda é graúda essa moite aqui é uma moite mais adubada com mais espigas são boas lindas lindas as espigas muito obrigado a vocês que me assistirem assinem o sininho do like tchau até um bom dia